Bom, o conteúdo é o rei. Essa é uma frase de Bill Gates. Bom, isso foi descrito por ele em uma palestra de 1996, ou num artigo. Eu não estou lembrado muito bem onde que eu li isso. Mas vamos lá. Por que eu estou falando que o conteúdo é o rei? Aliás, eu falei não, Bill Gates, tá? Então eu cito a fonte. Vamos citar o exemplo do YouTube. Bom, como o YouTube cresceu de forma estrondosa, tá? Nesses últimos anos. Primeiro, tá? O motivo é o capital social. O que é capital social? É o número de pessoas que usam serviço, inscritos no serviço. Bom, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o conteúdo, tá? E o conteúdo é produzido por quem? Pelo próprio usuário, ou seja, são milhões de pessoas, tá? Formando conteúdo, muitos de caráter divertido, às vezes coisas da vida pessoal, tá? E muitos de caráter também informativo, ou seja, educativo. Tem pessoas que nem a mim que estão gravando vídeos aí, tá? Com o intuito de ajudar outras pessoas. Ela ama algo e quer ajudar outras pessoas a fazerem, a melhorarem as dicas. Às vezes uma pessoa lê muito a respeito de determinado assunto, vai lá e posta o conteúdo lá. Bom, tá. E aí? Você já deu para perceber que capital social e conteúdo, tá? É a moeda de troca. Ou seja, quanto mais gente usando, maior o número de pessoas, mais gente querendo patrocinar aí, mais dinheiro. Então, ou seja, quanto mais pessoas cadastradas, usando aquele seu site ali, diariamente, melhor para você. Que está querendo um negócio, ou sei lá, um site, ou vídeos, não sei, tá? Depende da finalidade do seu negócio. O que você imagina? Só cabe uma regra aqui que deve ser lembrada, tá? O capital social só é formado graças ao conteúdo. Então, ou seja, precisa ter qualidade no que você vai fazer. Ou do que vai apresentar. Seja um produto, seja um vídeo gravado, seja algo de forma relevante, tá? Útil para o usuário. O conteúdo traz o capital social. Minha dica, então, é fique esperto. Se inscreve aí no meu canal, fique esperto, tá? Poste um comentário, que dependendo da dúvida, ou se quiser também postar uma reclamação, ou se quiser também clicar em não gostei, pode clicar. Assim serve de parâmetro até mesmo para me melhorar. E se eu puder, dentro da minha capacidade intelectual, eu posto um vídeo também. Minha dica é, fique esperto. Meu, muito obrigado.